Saudações, NetWeb Árticas! Estamos aqui para este update que introduziu os helicópteros. Eu vou tentar apanhar um, vou ver como é que se faz o controle dele, se é fácil, se é difícil, se fico muito ou não habituado. E pronto, vamos aqui ver, então, há muitos helipedes, eu vou tentar chegar a um que eu não sei qual é. Temos também ali a zona da plataforma já a deitar muito petróleo, a Greta não vai ficar contente, é verdade. Portanto, nós vamos, se calhar, ali àquela zona, porque agora o pessoal vai ter que ir para os helicópteros, não é? A novidade, a grande novidade deste update, vai para os helicópteros, nem sequer procura armas, e vai ficar, se calhar, muito, mas muito, mas muito difícil. Mas pronto, nós vamos tentar. Aqui é um dos helipedes disponíveis. Já vem muita gente para aqui, aqui está o helipede. Supostamente o pessoal vai descer embora. Como não há armas, se calhar fica fácil. Eu vou apanhar o helicóptero, porque isto é ele. Portanto, bora lá voar. Portanto, L2 e R2, mover para cima, avançar. L2, logo para baixo. Ele não é muito rápido. Alto-falante. Ok. Temos um impulso. Para fugir de missas, ou assim. Isto é o máximo que ele sobe. Ok. Vamos a linha em barra de lado. Isto está o helicóptero lá em baixo. Para que eu não tenho missas, não é? É apenas um helicóptero. A gente está a chocar com aquilo. Sobre a cidade não é muita. Ok. Nós estamos a ascender. É um veículo fixe, porque faltava mobilidade no mapa. Mas, também não é assim todo poderoso. Mas, supostamente, extensão de gás. Vamos tentar... Temos mil e... Uma batalha no ar. Ok. Onde é que está a fatiá-lo? Agora está a atirar. Aqui, agora está a atirar. Aqui é difícil ela acertar no helicóptero. Não gastar a dançar ali. Não, não é? Não. Aqui são os mil mais atingidos. Como ele estava a dizer? Sacana? E você saltar, por exemplo, aqui da água? Vou saltar? Vamos querer, se calhar, na água. Digo eu. Ok. Água é fixe. E levantar o nosso helicóptero. Deixa o nosso helicóptero. Ai, o gajo desce devagar. O gajo não se espenha. Aqui está. Uou. Tem que só esperar. E leva algum dano, não é? 35. Não se mexe. E aqui? Aquilo não está, não é? Agora chega a girar. Tem bastante vida. Ok. Claro que isto não tem armas, nem podia ter armas, se não ficava demasiado OP, mas é uma excelente maneira de eles adicionarem mobilidade ao jogo, que só tinha através dos barcos. Não sei porque é que o pessoal te acha que quando ir no helicóptero você não pode disparar, não é? Quer dizer, até podia. Mas tenta fazer aqui uma coisa. Será que está para abrir o voo com o helicóptero? Dá para abrir o voo com o helicóptero? Vou ter que fugir. Oh! Explodeu! Muito bem. Mas alguém me está a acertar. Vou ter que precaver aqui. E morri. Pronto. Foi só para experimentar. Pelos vistos, é um excelente veículo para adicionar a mobilidade que faltava a este capítulo 2. Desde o início só tem os barcos. Não há grande coisa para nos movemos. Temos os rails, temos as roldanas, mas não é isso que nos vai permitir fazer uma movimentação pelo mapa total. É bastante útil este helicóptero. Eu pensava que o helicóptero ia ter mísseis e ia ter essa cena toda para disparar. Mas não. A única coisa que dispara, as únicas armas que o helicóptero tem é através dos nossos companheiros em esquadrão. Jogando em solo. Só se mudares de lugar no helicóptero é que vais poder disparar contra inimigos. Mas isso fará que o helicóptero vá descendo do ar para pousar. Eu pensei que o helicóptero também se despunhava caso não tivesse um piloto. Mas a verdade é que ele desce na vertical. Se calhar é uma animação um pouco correta. Uma cena menos fixe, digamos assim. Mas temos aqui então um excelente veículo, uma excelente adição ao jogo Fortnite da Epic Games. Eu sou o NetPers. Espero que esteja tudo bem com vocês. Digam aí nos comentários qual a vossa opinião destes choppers, destes helicópteros que é a nova adição deste patch 12.20. Mais uma vez, usem o código NETWEB na loja. Protejam-se a vocês e aos vossos NETWEB IS OFF.